Boa noite. Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro fracassam nas tentativas de cooptar o apoio do apresentador Danilo Gentili para suas candidaturas em 2022. Mas nem tudo é sofrência na vida desses dois. Vejam agora um trecho da ligação que conseguimos com exclusividade, onde os políticos pretendem superfaturar o leite condensado. Alô? Alô, Bozinho, é o Lula. Saudade do que a gente ainda não viveu, companheiro. Ô, Molusquinho, e porventura, tu tá falando de onde, hein? É de Venezuela? Tu tá em Cuba? Tá na cara que tu tá falando do triplex aí, tá certo? Eu adoro essas piadas. Ontem eu abri um Romane Conti, aquele vinho da classe trabalhadora lá aqui com Duda Mendoza. Ele me disse que a gente precisa alinhar nossa candidatura em 2022. Sem você eu não vou pro segundo torno. E vice-verso. Ô, mas Lula, tu não aprendeu, porra? Quem tem língua presa precisa evitar falar essas expressões, tipo vice-versa, tá certo? Olha, com toda certeza, se esse áudio vaza, a gente vira motivo de jacota. Essa é a questão que tá em jogo. Aliás, não é só a língua que tá presa. Tu também foi preso, porra. Zulei de novo, porra. Tu tem que ter um sítio de morrer, tá certo? Olha, com o andar da carruagem, já já a CPI da Covid vai colocar tua língua presa também, companheiro. Mas não liguei pra falar disso, não. Estão especulando várias pré-candidaturas. E como você disse, estão querendo acabar com a nossa mamata. Olha, tentei o apoio do Gentili, mas ele não quis nem me apoiar. Eu soube que ele também não se alinhou contigo. A gente precisa mobilizar os artistas. O povo brasileiro adora essa porra. Boa, boa, boa. Concordo contigo. No tocante aos artistas de destaque, você foi nota 10 ali. Você foi nota 10. Liga pro Zé de Abreu. Eu ligo pra Mara Maravilha. Nós precisamos ir pro segundo turno. E falando nisso, tu sabe que eu sempre vou pro segundo turno, tá certo? Eu sou imbrochável. Sempre sem aditivo. Que fique bem claro para contigo aí, tá certo? Eu entro com as emendas. Afinal de contas, não sou a Marica aí, tá certo? E ponto final. Ai, ui, você falando desse jeito, com essa voz sedutora, vem pra mim, meu miliciano. Eu vou dar PT contigo. De capitão Cloroquina, eu vou te promover a capitão KY. Eu vou deixar seu cabelo mais voado do que do Guga Chakra. Aí depois vamos fazer umas marolinhas na sua piscina olímpica no Alvorada aí, toda aquecida, por energia solar. Olha só, no meu entender, eu gostei dessa proposta. E no que depender de mim, tá marcado isso daí. Tu pode vir pra cá, molusquinho do meu coração. Eu vou te conduzir pra cá coercitivamente. Eu vou fazer o teu ibope subir. Depois tu faz o meu crescer. E vice-versa, tá certo? Então tá tudo certo. Eu tô livre, leve e solto pra te ver. Eu não vou sair impune da tua casa. Vamos comemorar. Olha, só no corrente ano, motivos não faltam. Os cento e poucos pedidos de impeachment estão mais perdidos que os meus eleitores tentando defender o tratamento precoce. E no que depender de mim, os meus filhos estão blindadinhos. Até o Cunha se deu bem. O nosso querido Brasil realmente é um paraíso. Nunca antes na história desse país desejei tanto por essa coligação. Tchau, querido. Tô chegando. Tchau, querido. Mas eu quero ver quem é que vai desligar o telefone primeiro, companheiro. Vai, desliga, Bolsonaro. Desliga antes, amorzinho. Vai, desliga você. Ô, Lulinha, molusque do meu coração. Desliga. Vai, amorzinho, por favor. Desliga. Desliga devagarinho pro Lulinha. Todos querem saber. Será que o Lula roeu esse pequi? Imagens exclusivas desse encontro serão exibidas logo mais no Globoplay, em parceria com o X-Videos. Aguardem. Boa noite. Boa noite.